Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Congresso Brasileiro de Engenharias da rede PDMAT. Eu sou o professor Márcio Wagner Batista, da Universidade Federal do Pará, trabalho na área de conformação, de conformação plástica e na área de materiais, em processo de fabricação como um todo. Quero agradecer aqui o convite para participar deste evento, que um dos seus coordenadores, organizadores, é o professor Sérgio Barra, junto com a sua equipe, que estão desempenhando excelente trabalho e tornando possível este momento aqui de troca e partilha de experiências online. Bom, o tema da nossa palestra agora será a simulação numérica da conformação superplástica por pressão hidrostática. Bom, aqui eu pretendo apresentar para vocês alguns parâmetros que tornam possível a simulação de um material superplástico, e eu vou já indicar para vocês que material é este, e em algumas variáveis, a partir de algumas variáveis e alguns parâmetros que são alimentados um modelo, que alimentam um modelo numérico, a partir de dados experimentais. Bom, para isso, aqui um breve roteiro, como introdução, os objetivos, a simulação numérica propriamente dita, superplástica, superplástica, o que ela difere, o que ela traz a mais em relação a outros processos de conformação, e o ensaio experimental, superplasticidade numa prensa, numa prensa hidráulica, que a partir dos dados da simulação e outros dados experimentais, vão alimentar, portanto, o modelo de comportamento de um determinado material. Bom, o material aqui ao qual me refiro, portanto, é o titânio, o titânio em suas ligas, é um material bastante difundido nas engenharias, bastante conhecido, devido às suas propriedades, excelentes propriedades, que tornam ele um material ali bastante útil, por assim dizer, bastante difundido em determinados processos de fabricação. Bom, poderia citar algumas dessas propriedades, tais como a resistência à oxidação, a resistência à corrosão, a sua densidade também, é um excelente parâmetro, o que torna o material ser possível aplicá-lo em determinados setores que requerem um alto desempenho do material, como a indústria aeronáutica, a indústria aeroespacial, até mesmo na biomedicina, na produção de próteses, na biofabricação, esse material também, ele passa a ser demandado. Bom, não poderíamos falar de um material sem que tocamos na questão da microestrutura desse material. Portanto, a microestrutura desempenha um papel fundamental para quem é da área de materiais, engenharia de materiais e engenharia mecânica, tem que lidar invariavelmente com as diferentes microestruturas. E aí reside um ponto importante de se conhecer o material, porque a partir daí se levantam dados, perfis metalúrgicos, que vão refletir no comportamento, portanto, no comportamento mecânico desse material. Bom, a superplasticidade, portanto, é um fenômeno, o qual ele pode ser definido pela seguinte característica, é o fenômeno pelo qual o material consegue atingir grandes elongações, grandes deformações, sem encruar, ou praticamente tendendo a zero esse encruamento. Então, sob determinadas condições, que a gente vai chamar aqui de janela superplástica, ou seja, o material tem que ter essa predisposição. A partir dessa predisposição, agregado a isso, entra a questão da temperatura, taxa de deformação e tamanho de grão, que é o caso, por exemplo, da liga de titânio. A liga TA6V, ou titânio 6% alumínio 4 Vanagio, é uma liga que se adequa, é um candidato para se realizar a conformação superplástica. Mas para isso, precisaríamos, antes de preparar essa janela, por assim dizer, teremos que verificar a microestrutura desse material. Ou seja, há um parâmetro ótimo de tamanho de grão para que esse fenômeno ocorra, mesmo a liga tendo essas condições de superplasticidade. Então, a partir daí, desenvolve-se uma série de modelos de equações constitutivas, de constitutivas do comportamento do material, que irão ser bastante úteis no momento da modelagem, de se fazer a simulação de um processo. Então, isso serve, em última análise, esses parâmetros vão dar um norte da formulação de uma equação, essa equação constitutiva desse material. No entanto, é preciso saber, portanto, de antemão, as condições em que esse material se encontra. As condições em que ele foi usinado, fundido ou soldado. Uma série de outros fatores, o trabalho prévio pelo qual passou esse material, ele passa a ser importante, porque isso vai induzir também uma série de características, os processos pelos quais ele já passou. Isso vai deixando uma série de vestígios, de marcas dentro desse material. Bom, então, aqui, para ilustrar o que eu estou comentando com vocês, um exemplo aqui de algumas aplicações, tanto na aeronáutica, na automobilística de competição, na competição esportiva, com quadros de bicicleta feitos a partir de titânio, o que torna esse material resistente e leve. Então, isso passa a ser alguns itens na disciplina de seleção de materiais, por exemplo, para quem já realizou, já fez essa disciplina, sabe exatamente como isso ocorre. E na biomedicina, com a biofabricação, uma parte do crânio, da caixa crâniana, mostrando a possibilidade de se utilizar ligas de titânio, através de implantes. Então, as aplicações, enfim, elas são diversas, estão sempre surgindo novos candidatos, novas ligas que são produzidas e que são desenvolvidas até mesmo para uma aplicação específica. Isso ocorre frequentemente com aço. Bom, então o objetivo aqui é discorrer sobre os parâmetros da simulação numérica, da conformação superplástica, e apresentar um estudo, um estudo experimental, ou seja, um estudo da conformação superplástica para aquisitar alguns parâmetros experimentais para possivelmente alimentar o modelo. E depois isso vai se retroalimentando, até o momento de calibração de uma curva, ou o momento de calibração de um modelo numérico, para que ele se aproxime o mais fidedigno possível, para que ele tenha uma maior acurácia na hora da sua utilização. Então, aqui algumas, o que vocês estão vendo agora, algumas equações constitutivas, algumas bastante conhecidas, como Zander e Raulomon, Norton Hoff, Johnson & Cook, para quem atua na área de simulação, simulação numérica de metais, muito certamente já ouviu ou já trabalhou com algumas dessas equações, ou se não, estuda a construção desses modelos, como eles são produzidos, a partir de que parâmetros eles são construídos, para que? Para representar de maneira mais acurada possível, representar um fenômeno físico. É isso que se propõe o modelo numérico. O modelo numérico a gente se propõe a fazer uma representação numérica a partir de um dado ou um fenômeno físico. Então, tem três aqui, só para a gente entender e ver como que essas equações se apresentam ou podem se apresentar. Bom, percebam que há diferentes parâmetros, sempre ali com tensão, deformação verdadeira, alguns trabalhos, enfim, as variáveis vão depender do objetivo, vai depender do que se tem, do que se está buscando, enfim, de uma série de parâmetros. Bom, o modelo Bird, Mukherjee e Dorn, este modelo aqui particularmente, ele nos chama a atenção, porque é um modelo que leva em consideração o tamanho de grão da microestrutura. Então, há uma relação aí, não só com as variáveis físicas, com velocidade de deformação, valores de tensão, mas também com a microestrutura. E isso já leva um pouco mais o nível de complexidade, por assim dizer, quando você trabalha com variáveis dessa magnitude, como o tamanho de grão, e você vai levar em consideração, portanto, uma série de outros fatores. E tudo isso é colocado, portanto, em um modelo, ou levado em consideração dentro de um modelo. Então, no caso, para o tamanho de grão, portanto, dentro da microestrutura, a gente vai trabalhar com o crescimento de grão. Por quê? Porque quando esse material, quando eu planejo a janela superplástica, que é a relação entre temperatura, tamanho de grão e velocidade de deformação, a temperatura vai intervir, ou vai atuar nesse tamanho de grão. Ou seja, os grãos vão absorvendo energia, energia térmica, e essa energia térmica, ela é responsável pelo aumento, ou pelo crescimento do tamanho de grão. Esses grãos vão coalescer. Então, isso é levado em consideração. E isso ocorre desde o momento do aquecimento, do período em que ele passa sob essa tensão térmica, até o momento da deformação. A deformação também vai promovendo esse crescimento de grão. Então, os grãos e uma conformação superplástica, e aí é que tal, eu diria, a grande sacada é que na conformação superplástica, os grãos, eles não deformam, mas sim, eles deslizam sobre uns, sobre os outros. Chamado de slim grain boundary, ou deslizamento do contorno de grão. É isso, o termo que vocês vão encontrar em inglês. Então, a partir desse ponto, o autor, ele pode dividir em dois momentos, é o que vai ocorrer aqui nesta apresentação. Ele vai dividir esse crescimento em duas etapas. Uma etapa, ele vai chamar de crescimento estático, e o outro, crescimento dinâmico. O crescimento estático, ele se dará no momento, durante aquecer, durante o aumento de temperatura, seja dentro da ferramenta, ou no momento em que se vai realizar o processo de conformação a quente, portanto. Então, o processo de conformação aqui, que a gente vai estar trabalhando, é processo de conformação a quente, de uma liga digitando. bom, este mapa, esse diagrama que vocês estão vendo aqui, colorizado, ele representa a relação entre três variáveis. Uma a gente vai chamar de M, que é o índice de sensibilidade à taxa de deformação, que diga-se, ele é bastante sensível, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, tanto melhor também será o meu material ideal para um processo de conformação superplástica. Ou, em outras palavras, ele apresenta um comportamento superplástico. E a taxa de deformação, variando, percebam que são taxas de deformação, são taxas baixas, e temperatura. O que seria, mais ou menos, o que a gente vai chamar por tanque, esse aqui seria a nossa janela superplástica. Então, a relação entre temperatura, índice de sensibilidade à taxa de deformação e taxa de deformação. Essas informações já são de conhecimento público, a maioria delas já estão publicadas. Aqui, a gente tem, mais ou menos, um roteiro, momentos em que é feito, que você pode utilizar para fazer essa comparação, essa simulação numérica experimental. Então, é realizado de antemão no material, uma caracterização desse material, através de ensaios termomecânicos, ensaios de alongação, ensaios de deformação, para que você levante algumas variáveis, e essas variáveis depois vão sendo adicionadas, vão alimentar o teu modelo. para a simulação numérica, é muito comum utilizar o Abacus, porque ele traz uma biblioteca riquíssima, traz algumas rotinas já previamente produzidas, você pode implementar outras também, rotinas são pedaços de código, você pode escrever com diferentes modelos, implementar um daqueles modelos, ele pode ser adicionado à biblioteca do Abacus, e a partir daí você utiliza com as suas variáveis. Ensaios hidrostáticos, bastante difundido, é o chamado Burge-Test, é o ensaio de expansão livre, é o ensaio biaxial, o ensaio de sofre, enfim, vocês encontram também com diferente nomenclatura, mas se trata de um ensaio de expansão livre. E a lei de comportamento propriamente dita, ou seja, que é uma equação, portanto, é uma equação que vai predizer o comportamento do material sob aquelas condições que foram testadas, que foram ensaiadas. Então, de acordo com o nível de temperatura, de acordo com a velocidade da taxa de deformação, de acordo com o índice M, com o índice de sensibilidade a essa taxa de deformação, e aí você depois vai introduzir diferentes variáveis. Eu construí um modelo com tais variáveis que você possa depois estar manipulando, que você pode estar testando, que são variáveis normalmente ligadas à liga, ao fenômeno físico, para que você faça aquisição dessas informações e aí vai alimentando o teu modelo até chegar num ponto em que ele esteja fidedigno ao fenômeno ao qual ele se propõe. Bom, este modelo aqui que a gente está vendo é um modelo que traz, portanto, o que eu havia dito anteriormente para vocês, essa relação entre o crescimento de grão inicial e o crescimento de grão final. Ou seja, o crescimento de grão no momento estático e dinâmico. Porque durante esse processo, como eu comentei, ele vai absorvendo energia e vai coalescendo, ou seja, ele vai crescendo esse grão. Os outros modelos, alguns outros modelos mais antigos, eles não levam em consideração esse crescimento de grão. E aqui a gente vai chamar de evolução do crescimento de grão. Esse é um parâmetro que os modelos mais recentes agora passam a considerar portanto. Então, o crescimento estático, dividido o crescimento estático, o crescimento dinâmico, junto com as suas variáveis. Eu não vou entrar em detalhes com todos esses parâmetros, a gente percebe que são muitas variáveis, mas algumas delas são passíveis de serem testadas, outras são constantes, algumas delas são valores constantes que vão atuar no modelo para corrigir, enfim, para tentar solucionar alguma distorção que possa, porventura, surgir. Então, o Velley, o Vansom Velley é quem está propondo esse modelo, é ele que trabalha esse modelo e traz essa questão do crescimento de grão para modelar o comportamento mecânico. Então, é um modelo unificado da equação constitutiva superplástica. Alguns desses parâmetros, eles já são pré-definidos, a maioria deles já são pré-definidos. E no que se tem comumente, se vê, é que os modelos não levam em consideração a evolução do crescimento de grão e podem ser usados somente com um tipo inicial de microestrutura, ou seja, com apenas um tamanho de microestrutura. É feita a caracterização do material e depois da caracterização do material revelado à sua microestrutura é feita a medição do tamanho médio do grão e é esse valor que depois é considerado em alguns modelos. A partir daí, não mais, portanto, fazendo a evolução durante a deformação, durante o processo de deformação do material. Bom, então, aqui, ele apresenta aqui alguns parâmetros empíricos, a partir da equação de C-Mietin, da lei empírica de C-Mietin, para diferentes níveis de tamanho de grão. Então, eu tenho 1,5, 2,5, 3 micron, para tamanho de grão e junto a isso, ele faz o teste em três temperaturas diferentes também. 775, 815 e 920. Bom, para se fazer, portanto, esse é o modelo que existia na literatura em que o Van Son, portanto, ele vai fazer algumas adequações. por exemplo, não havia teste em 850 ou 840 graus. E aí, o que acontece com essas temperaturas? E aí, fez-se, então, uma extrapolação entre 650 e 920 graus. Bom, o que a gente vê no mapa são os pontos onde estão o K, que ele é, o K, ele vai ser o coeficiente de coalescimento, ou seja, a velocidade com que esses grãos vão aumentando. Então, tem três pontos aí que são as três temperaturas indicadas para esse K, a 775, 815 e 920. Isto aqui é para o crescimento estático, que a gente está chamando aqui de DS, é a taxa de crescimento de grão no momento estático. Então, o D ponto índice S é isso que significa. Então, valores, o numérico versus o experimental, que é o tempo versus o crescimento de grão. Então, está aí apresentado nesses três gráficos aí. Ou seja, para três temperaturas diferentes, 700, 840 e 920. Portanto, já foi a partir da implementação da implementação do modelo empírico do CMIATIM, ele apresenta essas características aí. E nas setas a gente encontra em azul o que foi simulado e em vermelho o que está sendo o resultado experimental para essas respectivas temperaturas. aqui é para a parte dinâmica, portanto, é essa taxa de crescimento durante o momento da deformação. Então, novamente, para as mesmas três temperaturas, para os mesmos três tamanhos de grãos. 1,5, 2,5 e 3 e fazendo o teste agora variando essas três temperaturas. Então, a equação diferencial aqui, o Lean é o Django Lean, é um pesquisador ainda bastante prolífico, bastante produtivo, profícuo, bastante atuante na área de materiais e ele nos fornece, portanto, algumas pistas, já que ele trabalha bastante com numérico, então, você vai buscando, você vai buscando informações, buscando dados que possam elucidar a tua pesquisa, que possam servir como parâmetro para o que você está se propondo a fazer. Então, aqui tem o experimental versus o que foi simulado, que são as linhas azul e vermelho, a simulação e os pontos aqui, as setas estão apontando as informações para o experimental. Bom, o resultado de um modelo versus o experimento, então, a gente tem aí com a barra de erro apontando o crescimento estático, a evolução desse grão, do crescimento estático, as linhas preto, azul e vermelho é a simulação desse crescimento de grão, para o caso aqui, o estático, na situação do estático. Bom, a partir do momento, então, que a gente faz esse levantamento de diferentes variáveis, define o modelo a qual você pretende trabalhar, você pode estar utilizando um pré-existente na literatura e pode modificá-lo, ou você pode estar propondo um modelo totalmente novo. Normalmente, você vai partir de algo já experimentado, de algo testado. para que depois você faça as devidas modificações, as devidas implicações. Está certo? Então, neste caso aqui, a parte experimental foi utilizada uma prensa hidráulica para o ensaio de superplasticidade. Essa prensa, ela está localizada no IPT, em São José dos Campos, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, dentro do laboratório LEO, LEL, Laboratório de Estruturas Leves, cujo é responsável, penso que ainda seja a Embraer, responsável por esse laboratório. Então, lá está instalada essa prensa gigantesca, uma prensa de uma capacidade significativa, e que dá conta, portanto, de fazer os ensaios utilizando, com material, o titânio. Então, aí é o aspecto dela, a câmara aberta, onde irá aquecer o material, e onde tem a ferramenta também. No desenho, ao lado, tem um esqueminha, portanto, mostrando tanto a parte inferior, onde vai ficar localizado o blank, o blank é o disco de titânio com uma determinada espessura, 2 milímetros, 3 milímetros, dependendo da chapa a qual está sendo testada. E a representação, um pouquinho mais à direita, a representação da introdução do gás. Bom, o gás utilizado é o argônio. Normalmente, utiliza-se sempre um gás inerte para se trabalhar com titânio, pois ele é bastante reagente a um determinado nível de temperatura, 300 graus, por exemplo. o titânio começa a reagir com oxigênio, ou seja, começa a difundir oxigênio no titânio, formando uma camada passivante e fragilizadora, conhecida como alfa case. Não é objeto de estudo aqui nessa situação, mas saibam que se o titânio não estiver em uma atmosfera protegida por um gás inerte, é muito provável que ocorram trincas, que esse material sofra algum tipo de degradação com temperaturas elevadas. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com temperaturas bastante elevadas, em torno de 850 a 900 graus, portanto, há a necessidade de se fazer essa proteção gasosa. Bom, aqui é o setup mais ou menos do que foi utilizado em alguns momentos, então eu tenho ali o blank, onde tem o paquímetro ali em cima, esse é o blank, esta chapa em forma de disco que vai ser colocada dentro da câmera, a foto logo abaixo está mostrando a câmera onde vai ficar condicionada, seria propriamente dita a ferramenta, a ferramenta SPF, a ferramenta de superplasticidade, a matriz, a parte superior à matriz, essa parte côncava é a matriz, onde o material tem o espaço para crescer, para se deformar, e a câmera já em vermelho, ali em rubro, a câmera já pré-aquecida, pronto para receber o material, atingiu o nível de temperatura, portanto, coloca assim o material, aguarda a homogeneização, que é a descrição mais ou menos desses passos aqui ao lado, então aquece, a máquina a 840 graus, para este equipamento foi aproximadamente 27 mil segundos, que dá em torno de 7 horas e meia aproximadamente, posiciona o blank, você vê a matriz, e fazer a purga, ou seja, tirar os resquícios de outros gases que possam existir ali dentro para que fique somente uma atmosfera gasosa com argônio. Após isso, temos que homogeneizar a temperatura desse blank, ou seja, ele tem que estar à mesma temperatura de dentro da câmera, ele tem que atingir essa temperatura, fechar a prensa, baixando a parte superior, fazendo o clip da borda dessa, do blank, para ficar preso abaixo da ferramenta, da matriz, e essa matriz, um outro detalhe, essa matriz, ela é revertida com nitrito de boro, para evitar que haja fusão, que haja um caldeamento entre a peça e a matriz, e isso facilita também na hora do desenforme, na hora da retirada de dentro da matriz, e introduzir o gás que fará a expansão, portanto, no nosso caso, o argônio. Então, depois de todo esse setup pronto, homogeneizado, feito a purga, é introduzido o gás que fará, portanto, o trabalho de deformar esse material. Então, a gente vai ver algumas fotos mais na frente, semelhante a uma semi-esfera como resultado. Então, um outro detalhe aqui mais de perto, eu tenho o local onde vou posicionar o blank, o meu disco, e a parte superior, na letra B, a parte superior onde vai estar posicionado, onde vai estar o espaço para crescer, para deformar. Então, livre, ele vai crescendo dentro dessa concavidade, o material vai deformando aí dentro. Bom, um pequeno vídeo aqui para ilustrar esse momento da finalização da conformação. Então, perceba aquela que vocês estão vendo mais ou menos ali como o domo, aquela bola, em outras palavras, é o titânio, aquela chapa de titânio que se transformou, portanto, nessa geometria, ocupando aquela concavidade da matriz superior. Então, portanto, neste momento é feito o desenforme, a retirada dessa peça já conformada. Bom, então, a partir daí, como é que se faz, já que eu estou trabalhando numa prensa hidráulica, como é que se introduz os parâmetros, os parâmetros que vão, que vieram no estudo do modelo, já que foram retirados de um modelo, foram trabalhados de um modelo, então, eu preciso definir, no caso da prensa, definir a velocidade de deformação. Essa velocidade da deformação, ela vem a partir da pressão, no nosso caso aqui, trabalhando com pressão, portanto, utilizou-se a equação de Mukherjee, que nos possibilita dimensionar a velocidade de expansão, ou seja, o ciclo de pressão. O ciclo de pressão, ele advém, portanto, da equação de Mukherjee. É ele quem vai, é esta equação dos parâmetros que temos, como taxa de deformação, efetiva e taxa de alongação efetiva, estresse, de tensão, é ele quem vai, portanto, nos possibilitar fazer o cálculo. E para fazer o cálculo, você utiliza algum outro software, Matilab, por exemplo, é bastante útil para se fazer esse ciclo de pressão. Você cria-se uma curva, e essa curva, depois, no setup da máquina, ela é adicionada, e ela vai seguir exatamente a curva que foi alimentada, ou seja, os pontos, os pontos ali, ponto a ponto para essa simulação. Bom, para efeito de comparação, a gente utilizou uma equação tradicional, a equação Norton-Hoff, que é uma equação bastante conhecida. Novamente, quando você lida com comportamento mecânico, você está lidando com as equações. E o Norton-Hoff é uma equação constitutiva bastante conhecida e bastante também utilizada. Bom, o software, como eu mostrei anteriormente, foi o Abacus, o Abacus 6.12. Foi o software que é bastante versátil, bastante robusto também, existe uma biblioteca enorme com diferentes características, enfim, os especialistas, as pessoas que trabalham, os pesquisadores que trabalham com esse software e percebem o seu potencial. Bom, e aí dividiu-se, portanto, em dois passos. A gente vai chamar de passo 1 e o passo 2. O primeiro assume-se que a pressão ocorre de maneira rápida, portanto, neste caso, a resposta é puramente elástica. E a procedure, utiliza-se, portanto, uma procedure que já vem na biblioteca do software conhecida como static. E o segundo seria já o momento da deformação, o momento da deformação que vai se utilizar o creep, a procedure visco, que lhe dá um comportamento, uma deformação que se aproxima dos valores a qual se propõe uma conformação superplástica, que são taxas de deformação bem baixas. Bom, na imagem ao lado, em detalhe, já é o resultado de duas peças que foram obtidas a partir dessa conformação superplástica, utilizando a tal prensa. Então, esse é o aspecto que fica do titânio, essa liga de titânio. Novamente, é a liga TA-6V, ou seja, titânio, 6% alumínio, 4% vanagem, uma liga bastante também difundida, bastante conhecida no titânio. Bom, a caracterização e calibração do material, ou seja, do processo em si. Bom, eu tenho a liga utilizando três temperaturas, variando três temperaturas, e variando três taxas de deformação. Esses foram os dados reais. E aí, utiliza-se o equipamento, a máquina, para o ensaio de bujo, ou para o ensaio de conformação superplástica. Após isso, é feita uma série de análises, dependendo do que você gostaria de levantar enquanto informação, série de análises químicas, análises de dureza, análises de distribuição de espessura, isso também é um dado importante, porque se quer, no final do processo, se quer a menor variação possível de espessura, para que não haja parede fina, ou que você tenha, para que não haja parede fina, portanto, a peça em trabalho pode concentrar, pode concentrar atenção nesses pontos. então é feito depois, dependendo do seu objetivo, uma série de análises. Essas análises, o resultado dessas análises podem depois retornar ao modelo, ao modelo numérico e feito novamente novas simulações e feito novos testes e isso depois se alimenta. Dessa maneira que basicamente consiste um trabalho numérico experimental, em se fazer a calibração de um modelo, quando se propõe a calibração de um modelo numérico a partir de dados experimentais. Isso normalmente para quem trabalha dessa maneira percebe que é um trabalho árduo, onde você tem que dispor de recursos, tanto recursos numéricos de software e materiais, insumos para realizar os seus trabalhos. Bom, e aí portanto no modelo do resultado da simulação você pode fazer um comparativo, você pode fazer uma contraposição com o que você obteve direto do ensaio experimental. Então, tratando de alguns aspectos como coeficiente de atrito, pode ensaiar para diferentes coeficientes de atrito, você pode para diferentes velocidades de deformação, para diferentes níveis de temperatura, tudo isso é passivo de teste, e esses testes normalmente você depois vai retroalimentando o modelo. Esses resultados, alguns deles, não todos, mas alguns deles vocês encontram na minha tese, isso foi objeto também de estudo na minha tese, já que eu trabalhei com ligas de titânio, e a minha tese já está aí, está publicada, já tem alguns anos, e lá vocês encontram esses parâmetros, ou pelo menos em maiores detalhes sobre esses modelos, em maiores detalhes sobre esses resultados. Eu também utilizei essa prensa lá do IPT, em maiores detalhes dos campos. Então, observe uma espessura maior na superfície de contato com o raio da matriz para um coeficiente de atrito menor. Bom, isso já é o refino do modelo numérico, você já está refinando, você já está inserindo novos dados, novas informações, e evidentemente novas respostas também. Então, ciclo térmico característico para conformação superplástica. Então, esse aqui foi a equação que a gente obteve ali com os dados de temperatura. Esse setup também é possível, esses pontos, esse ciclo de temperatura, você também coloca, alimenta a máquina com essas informações e ela vai seguir exatamente esses pontos, a curva ou ciclo de rampa de aquecimento e a deformação efetiva versus tempo de conformação do domo. Ou seja, em quanto tempo ele atingiu, ele ocupou aquela concavidade completamente. então o modelo também vai te dizer esse tempo e esse tempo depois é testado com o tempo. Eu tive a possibilidade de ver na USP também algum, a construção de uma prensa, ela não era industrial como essa que foi apresentada aqui, mas foi uma prensa construída dentro do laboratório para a realização de ensaios superplásticos, para a realização de bus de teste. E funciona perfeitamente, levou algum tempo e esse era o estudo, esse era o trabalho de construção de equipamento que possibilitasse o controle, tanto o controle, o ajuste desse tipo de ensaio para se fazer com diferentes materiais, diferentes ligas. Bom, e aqui a partir do ciclo de pressão da equação de Mukherjian, saiu aqui esse ciclo de pressão, que é a pressão alvo versus a pressão real, praticamente coincidente, mas tem duas duas curvas e aí, portanto, é o resultado obtido desse ensaio experimental. Então, o domo ficou com um raio de aproximadamente 122 milímetros. Então, temos aqui algumas dimensões do blank em si. Então, o soft foi o blank, o rigid toe e as ferramentas utilizadas dentro do soft, ele já te fornece uma série de possibilidades, você só tem que fazer a seleção desses parâmetros, desses parâmetros numéricos, alguns deles, o elemento de casca, o shell element, e a taxa de deformação e coeficiente de atrito, diferentes coeficientes de atrito. Tá, pessoal? Bom, e após isso, então, segue-se com diferentes análises, fazer aquisição de informação, aquisição de dados. Aqui foi feito através de análise de ultrassom a variação de espessura, o perfil de espessura, isso também pode ser um parâmetro para qualificar o processo, para qualificar o material, dentro da caracterização do material é possível também se fazer, levantar um perfil, um perfil de variação de espessura, isso é um ponto importante, porque isso vai dizer muito sobre o comportamento do material, crescimento de grão, uma série de informações úteis, e aí, novamente, o reforço que podem ser objeto da equação constitutiva com a qual você está trabalhando. Então, aqui alguns outros aspectos, portanto, a variação de espessura, a espessura é diferente, quanto mais próximo, digamos, mais próximo da borda, da peça conformada, maior a espessura, e essa espessura vem reduzindo até o domo, até o ponto máximo, até a altura máxima desse domo. são alguns aspectos importantes que podem ser levados em consideração. Bom, e aqui é o aspecto geral do que foi produzido da chapa de titânio. Então, aquele disco se transformou mais ou menos com esse aspecto, é o que a gente chama de bulge-teste, ou ensaio biaxial, ou ensaio de expansão livre. Esses pontos brancos que vocês estão vendo foi para fazer um outro tipo de análise através de correlação digital de imagem. Esses resultados não estão aqui, mas é possível também fazer uma análise de espessura, de variação de espessura, através de correlação digital de imagem. Então, existem algumas empresas, alguns laboratórios capacitados para se fazer isso e a gente teve a oportunidade também de fazer com o mesmo trabalho com essa peça de titânio. Bem, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês nesta palestra era isso. Vocês podem entrar em contato comigo, tem aí o meu e-mail, o endereço do perfil no LinkedIn. Deixem perguntas e comentários, o que vocês acharem importante para entrar em contato ou mais informações sobre processos de conformação superplástica relacionado com equações constitutivas, evolução de crescimento de grão, simulação numérica, enfim, todas essas informações desde seus questionamentos, suas perguntas, para a gente poder estar continuando essa troca, para a gente dar seguimento a essa troca. então, obrigado pela atenção de vocês e aguardo o contato, ok? e aí